Eu falo, eu anonimo, chiquinho, veja o Facebook, Felipe Costa, eu tenho dois, peço maravilhoso, tá melhor do que ser, pra cambiar pro caralho. Vai, aqui, velho, velho, velho. Vai, aqui, velho. Vai, aqui, velho, velho. Vai, aqui, velho, 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 velho. Vai, aí. Vai, aqui, velho. O que vale? Não! Pera aí! Agora, o que é o Morxip? É o Mundial aqui, caralho... Mundial é o que? Fábrica do Pão Fábrica do Pão Fábrica do Ponho da��� horrível Arra... Fábrica do Pão Fábrica do Pão Fábrica do Pão Fábrica do Pão Eu não vou ouvir.